O que é? O que é? O que é? Como é que é Malanje? Vamos bailar em polícia? Vamos a Caçarinson em polícia? O que é? Oi, desliga desmama, desliga. Desliga, desliga. Malanje é uma terra muito bem conhecida por dois produtos incríveis. A Papuca das Ponteiras... Não, a Papuca das Ponteiras já matou. Há portugueses que vieram aqui e morreram. Português que está vindo a Europa, está a pensar que aqui... A Aguardente é para demorar esta Aguardente. Vamos experimentar. Vai-de morrer. Estão ali servindo um bocado, mas estou a falar. Ah pá, eu sou a copo, pá. Não vai abusar, é o quê? Às vezes o Neste está a ver Aguardente que vem em todo o sítio e tem este aqui que vai matar. Papá, papá, esta água. É só de beber cabocada. Põe em língua, depois tira. Está bem papá, o ovo? O cara está falando. Não, eu passei a falar isso, eu estou... Papas abusar, o quê? Deu um chote. Depois da pergunta... Apagar as luzes, por quê? Apagar as luzes, está em cego, filho da mãe. Está pensando que esta água aqui é normal, o quê? E depois tem... A lhamba de capuz. Ó, eu não sei. Às vezes as pessoas que estão aqui no show, só vão rir mais tarde. Virem morar com a lhamba no show, porque aquela lhamba dá um delay. A lhamba te dá um atraso fodido. Você cumprimenta um gajo com aquela lhamba, ele cumprimenta as doces, ele responde as 16. A lhamba de capuz. Você estava passando por ele. Como é, bro? É, é. Você já foi, já fez compra, já voltou. O gajo está te respondendo agora. O que que sei? As gajas que não estão aí trabalhar, porque ele fala, você é empregado, vai trabalhar. Depois dele fumar, ele pensa que é o próprio dono da empresa. Ele está olhando o chefe e está perguntando. O que é dos anos? Ali é um belichado. Às vezes tem aqui um gajo que está no show, já vê o fumado, ele só está assistindo o show no duplo. quando chegar em casa. Porra, a grande dica. E eu aqui à espera para ele dizer, afinal, ele estava aqui à frente com a cara trancada. A refletir na vida. Qual a pergunta? O gajo que tu odeia, gosta de aparecer por quê? O wiki não te gosta, vem. Não te gosta, mas vem. Ele não te gosta, mas vem. E sabe, ele vem para quê? Para você lhe ver que ele não te gosta. É o meu fudido. O wiki te manda mensagem na rede social, tipo, no teu Facebook, ele manda. Nome de ouro. Viste aqui fazer o quê? Esse galho vem no show. Mas o Big Nelly já me contou, porque o Big Nelly já não tem. Big Nelly, tipo, cara. Big Nelly, você já sabe. Big Nelly. Tipo, avô Big Nelly. Eu falo sempre no Big Nelly, você é antigo. Porque, pai, eu com o Big Nelly agora temos confiança, tipo, de se ligar mesmo. Tipo, mensagem no WhatsApp. Eu com o Big Nelly. Eu com o Big Nelly, você nunca falava com o quê? Eu falo com o Big Nelly. Pum, mensagem no WhatsApp. Tacinhos azuis. Ele tá respondendo. Mopote. E eu. Yama pot. Pois ele mandou uma mano assim. Carga na casa. Eu disse, não, vamos lá para testar. É para aplaudir. Não fique tímido. Aplavar. Vai morrer. a pessoa que fica muito à vontade no mundo pensa vai viver pra sempre se diverte, se alegra, vive só não fica muito tempo chateado porque tem gajo principalmente se ele veio com a dama dele a dama dele tá rico ele também troca já, cara, chebou como é que tá? as areta é mágica isso também já não é gargalhado ele não disse também já um mal assim fudido quem que tá meter fumo pra quê, pai? mas de fumo, pra quê? não somos normais esse nome é pro rapper, tá vendo? rapper, hoje é um som do fundo fudido bode fumo a entrada bode fumo bode fumo ué, atrasaste ou fumo? recua depois também se fumo tá sem, ué, tímido vai, pera, mete dois lhambeiros aqui soldão, dois tocos duas bafuradas ué, uma lhamba que te faz analisar não é aquela lhamba que você tá na aula depois de fumar um pica porque a vez você fuma e resolve ir pra escola e aquela merda só te dá na aula aula de matemática você tá assim mesmo, foi coisa mama começa a te dar você faz cheio de fogo grande da matéria você tá perguntando você tá começando a questionar a própria matemática você é tão lhambbeiro que tá tão lhambado que tá da tua vida questiona a matemática uma coisa que Pitágoras já dizia todo mundo tem que você questionar hoje porque você tá com a lhamba nos corno não tá aí mesmo na sala sentando o pessoal tá metendo no quadro dois mais dois igual a ponto de interrogação estou a te perguntar quanto é que é dois mais dois oh, ah, prof tipo, dois mais dois agora, não é? o prof quer que eu responda hoje em primeiro lugar eu não acho que é necessidade tipo, de estragar dois dois pra fazer o tomado porque que a gente não deixa fomos